Tom Pepino vai tentar ganhar espaço em Paraisópolis. Fala aí, meia, como está na minha quebrada? De lazer ou negócios? Negócios. Hoje. Ainda bem que aquele velhinho, gente boa, apareceu, né Mari? Mas eu não sei não, viu? Tenho um pouco de medo dele. Nossa, Mari, parece tão simpático. Ele é da máfia. I Love Paraisópolis.